Fala galera, bem-vindo ao canal Louquinhas Games. No vídeo de hoje, vamos fazer o Clayson, que foi pedido do Emmanuel Martinez. E também eu queria mandar um salve para o Nando Bratek, que ele pediu o Luan. Só que quando eu já tinha feito a edição, não deu para mandar um salve para ele no vídeo do Luan. É isso aí, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal também, porque vai ter muito conteúdo aí do PES. E assim que sair o PES19, terá mais ainda. Acompanhe aí a edição. E se você tiver algum jogador especial que você queira aprender a fazer, é só postar no comentário. E aí E a face do Clayson a gente vai trabalhar na 3, essa 3 aqui a gente vai trabalhar em cima dela, então pra ficar mais parecido vocês utilizem a 3, beleza? E pra você que acompanha os vídeos você já deve estar sabendo que sempre tem um truque aqui na sobrancelha pra ficar mais escura, pra ficar mais realista, então a gente vai deixar a do Clayson também nessa tonalidade. E aí 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 Nesse padrão, mas vocês podem estar alterando também Assim também acho que fica bem legal Aí vai a critério de vocês E se você ainda não se inscreveu, se inscreva Esse daí foi o Clayson Vem muito mais por aí Espero que vocês tenham curtido Dá um joinha E até o próximo E até o próximo